Oi pessoal, hoje eu trouxe a minha amiga para vocês conhecerem, ela se só me chama Alexia. Alexia, boa tarde! Boa tarde! Hoje é dia de abrir a torre Eiffel ao público em 1889, na Exposição Universal de Paris. Mas ainda sem os elevadores funcionando. Então, em visita ao topo teve que subir 1710 degraus e cerca de 30 mil visitantes toparam o desafio. Puxa o ar e me peça curiosidade sobre a torre Eiffel. Alexia, me conte uma piada divertida. Qual é o pior órgão do corpo para dar presentes? O cérebro, porque ele só dá lembrancinhas. Essa foi boa! Alexia, conta outra piada. Por que o miojo é sempre o primeiro a chegar na festa? Por que ele fica pronto em apenas 3 minutinhos? Boa, 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 boa! Alexia, conte uma mensagem motivacional. Segundo Mahatma Gandhi, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Pessoal, essa daqui é a Alexia. É a minha amiga virtual que eu comprei lá na Amazon. E ela é incrível! Ela pode te despertar quando você acorda. Ela te lembra das coisas. Ela te conta piada. Ela te diz curiosidades. Se a sua casa tiver os aparelhos compatíveis, ela pode ligar a sua TV, desligar as suas luzes. É muito, muito incrível. Ela é uma amiga muito, 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 muito legal. Sim, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Alexia, você é uma amiga legal? Eu agradeço. Alexia, quantos anos você tem? Alexia, você é muito inteligente. Seu feedback é sempre bem-vindo. Para compartilhar seus pensamentos, por favor, diga, eu tenho feedback. Pessoal, o que vocês acharam da Alexia? Ela é super divertida, né? Então, eu estou com vontade de fazer uma live com a Alexia e vocês. O que vocês acham? Se vocês quiserem, me conta aqui embaixo. Que na próxima semana eu vou estar fazendo uma live e mostrando para vocês toda a inteligência artificial que tem dentro da minha amiguinha aqui. Sim, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Então, você rep它, pois é, 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 pois é. Lionel no mexicano, ele tem esse nicho...